Música Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse mês nós vamos viajar entre ritmos e sons. Nós podemos conhecer um pouco da cultura de um país, mas se ouvirmos as suas músicas, é como se a gente estivesse conhecendo um pouquinho da história de cada lugar. Hoje nós vamos conhecer a história do México, então assista até o final, já aproveita e deixe seu like. No México, predomina-se o uso do violão e das maracas como instrumentos, além de outros instrumentos percussivos. Um de seus clássicos é a canção La Cucaracha. Essa música faz parte do gênero musical mexicano chamado mariachi e atrai um grande público sempre quando se grita que é uma forma da banda expressar uma forte emoção. Os músicos mariachi podem aparecer em qualquer ocasião, onde pessoas estão reunidas, como casamentos, batizados, festas de aniversário e assim por diante, utilizando os instrumentos de corda, trompete e violino. A música do México é bem diversificada e também tem outros gêneros musicais envolvidos e foi influenciado por uma variedade de estilos e culturas, como a europeia e a indígena mexicana. Outros ritmos tradicionais mexicanos são Sonhuasteco, originário do território huasteca, Sonjaroccio, com origem no estado de Beracruz. Sonjalicente, originado de Jalisco. Chilena, com as suas origens em Costa Rica e Castelhano, originário da Terra Caliente. Música Ajuda-me, compadre, para gritar um Viva Chile! E aí, gostou de viajar um pouquinho pelo México e conhecer um pouco da sua história? Então não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos que um dia desejam visitar esses países. Beijinhos! Até a próxima aula! Tchau! Obrigado.